Vamos lá, meus amigos, estamos aqui acompanhando, olha que time horroroso, rapaz, isso é um catado, bicho, isso é um catadão, isso é uma humilhação a partida dessa, minha preocupação é isso daqui agora, galera, isso aí não dá pra esperar nada de São Paulo aí, isso daí era pra estar sem querer exagerar, era pra estar uns 10 aí esse jogo pro Bragantino, 10, 10, Bragantino deu 22 finalizações, se o Bragantino tem um ataque melhor, tava ganhando pelo menos 8, 9, tinha feito no São Paulo hoje, isso daí, ó, foi pior, esse jogo de hoje aí é pior do que Brasil e Alemanha, a única diferença é que a Alemanha tinha atacante bom e fez 7 gols no Brasil, se o Bragantino tem atacantes de nível, tava 8, 9, 10 aí contra o São Paulo, minha preocupação tá sendo mais isso daqui, ó, se o Fluminense não conseguir segurar o Flamengo, tá mais perdido, porque, olha, esse foi o pior jogo que o São Paulo fez no ano, tá, pior jogo que o São Paulo no ano, pior que o João contra o Bragantino, não dá pra esperar mais nada disso daí, ó, falando nisso, né, a tchutchuca do Diniz foi expulsa, tchete, cara, eu tô cansado de falar, ah, você é chato, você é corneta, não dá, esse tchete não pode jogar no São Paulo, porra, teve até uma discussão dele com o Diniz aí, já entrou treles aí, já entrou, olha, olha, pelo amor de Deus, ó, seguinte, hein, ano que vem, ano que vem, já estamos em 2021, né, acabou o Brasileiro, renovação, hein, vamos fazer uma limpa aí, aliás, é, mais importante que isso, né, vamos tentar botar um pouco a cabeça no lugar aqui, né, e rezar pro Fluminense segurar o Flamengo aqui, seguinte, amanhã, ó, não me venha com folga pro elenco, hein, para com essa putaria que na gestão anterior tinha muito nisso, time levava, era eliminado, no outro dia o elenco tá de folga, para com isso, bota esses caras para trabalhar e treinar amanhã, tá, tá, e é o seguinte, Muricy, isso, é, 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 eu sei que Muricy, é, 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 mas você chegou agora, Muricy, mas chegou a hora do trabalho, tá, amanhã não dá folga pro seu elenco, viu, presidente, e Muricy, amanhã com você, reúna essa cambada, esse rebanho perdedor aí, tá, tá tudo se borrando, tá com a fralda, tudo cheio aí hoje, reúna esses caras numa sala no CCT amanhã, e dá uma aula pra esses caras do que que é isso daqui de, ô, ô, Muricy, a gente sabe que você, nossa senhora, aí, se não é o Volpe aí, ó, já tá, meu Deus do céu, cara, tá, tá quatro aí, mas poderia, tá, tá, tá mais de dez aí, não tô exagerando, o Volpe pegou umas cinco bolas aí, fora que os atacantes do Bragantino desperdiçaram, sim, ó, isso é uma vergonha, cara, isso é um catado, uma vergonha, tá, teve um gol a mal do lado de São Paulo, teve, mas ele não ia interferir em nada aquele gol lá, tá, não ia, essa partida que a gente fez aí, aliás, seguinte, hein, amanhã, Muricy, vamos retomar o raciocínio, amanhã, Muricy, pelo amor de Deus, reúna esses caras numa sala, Muricy, dá uma aula pra eles, ensina esses caras, principalmente esse morto desse tchete, fosse eu reincindir o contrato dele amanhã, tá, eu reincindir o contrato desse cara amanhã, né, bateu a boca do treinador e foi expulso, vergonhosamente foi expulso, esse jogador de merda, amanhã você reúne esses caras numa sala de, é, é, antes do treino, né, treina em três períodos amanhã, três períodos de treino pra esse rebanho aí, tá, três, e antes do, 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 do primeiro período de treino, Muricy, reúna esses caras numa sala, explica pra eles o que significa essa camisa aqui, que muitos daí, muitos desses caras aí, amanhã eu já tô vendo que eu vou ficar sem voz aí, muitos desses caras não sabem o que representa essa camisa aqui, Muricy, então ensina pra esses caras, dá uma aula, pra essa cambada aí, o que representa essa camisa, se precisar, aponta o dedo na cara, externa, pra torcida, se alguém te desrespeitar aí, deixa público, se tiver algum lazarento, se desrespeitar você aí, tá, porque muitos daí não sabem o que significa essa camisa aqui, não sabem, tá, o senhor Daniel, ó o Zé 1, esse entregador de ônibus que entregou os dois primeiros gols do Bragantino, com essa putaria dessa saída de bola, eu tô cansado de falar, futebol brasileiro não tem qualidade pra sair jogando toda hora, Bragantino no primeiro tempo, fez a marcação pressão na saída de bola, aí aconteceu o que? Aconteceu o que vem acontecendo faz tempo, né, aconteceu, eu vou até ver o resultado do Fluminense e Flamengo, se continua 1 aqui, 39 minutos, o Fluminense continua segurando, meu Deus do céu, cara, olha, vou falar uma coisa pra vocês, torcedor, a gente se empolga, a gente é torcedor, né, a gente se empolga com o São Paulo lá na frente, com uma gordurinha aí, mas vou falar uma coisa pra vocês, viu, se a gente ganhar alguma coisa com esse time, com esse treinador aí, a gente tem que, é, agora entrou o Caneiro, agora vai, agora vai, entrou o Trelles, agora entrou o Caneiro, é isso aí, Diniz, está aí, hoje não vai ter nem análise de partida, tem que analisar um jogo desse aí, isso aí o Breno entrou o Caneiro, aliás, nem sei se o Breno está pendurado, levou o Amarelo aí, hoje, olha, caramba, ah, meu Deus do céu, eu já sabia que aqui ia dar errado, cara, eu no meu pré-jogo, eu sou até um pouco visionário, né, é porque o Diniz é um treinador muito previsível, torcedor, ele é um cara totalmente previsível, dá pra saber o que ele, vai, chutando no meio de campo, Caneiro, Deus me livre, cara, que rebanho, mal perdido, mal posicionado, isso é uma, isso é uma farândola esse time de São Paulo aí, então galera, eu já sabia, né, eu falei, né, no meu pré-jogo, tem torcedor que fala, pô, o Galeano é novo ainda, é, mas é o seguinte, será que o Galeano não ia jogar, colocasse ele mais do que o Vitor Bueno? Me fala, a gente tá cansado de ver o futebol do Vitor Bueno há mais de um ano aí, não sai nada do Vitor Bueno, bota uma surpresa, aí o Galeano, quem sabe ele não surpreende todo mundo, torcedor, ou a comissão técnica, diretoria, ele, quem sabe ele não pode ser um parceiro ideal aí, para o Breno e na ausência do Luciano, mas não, ele, esse treinadorzinho de merda previsível, é sempre protegendo os filhos dele, e bem feito para você, que o Tietê hoje, a gente viu que o Tietê faltou com respeito com você, é para você largar a mão de ser trouxa e ficar babando o ovo desse moleque aí, tá? Moleque nada, não é moleque, você ainda é moleque, né, deve ter os seus 25 anos aí, ficar babando o ovo dele, você viu, né, você viu, você chamou ele de perna, isso eu já sabia faz tempo, ó, tá? Hoje você chamou ele de perna, isso eu já sabia faz tempo que o Tietê é perna, ele se acha, a última bolacha do pacote, você sabe porquê, Diniz? Porque você sempre arruma a boquinha para ele no time, ele se acha craque, tá? Mesma coisa para o senhor Vitor Bueno, é sempre os seus dois preferidos aí, né? Faltou zagueiro, entra Tietê ou Vitor Bueno, faltou lateral, entra Tietê ou Vitor Bueno, é capaz do vôo para se machucar, você colocar o Tietê ou o Vitor Bueno no gol, não dá, Diniz! Porra, mano, encontra alternativas num eleico, Diniz, ou bota moleque para jogar, porra! Eu falei, porra, olha lá, o Bragantino ataque, meu Jesus Cristo, nossa senhora, aí, 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 aqui, meu Deus do céu, cara, olha aqui, olha, sai tocando aí, sua cambalha de filha da puta, sai! Entrega outra aí, sua cambalha de merda! Vocês entregaram quatro gols e quer entregar mais! Ah, time do caralho! Tem que, olha, olha, só vou falar uma coisa para vocês, se eu estou no cargo do Muricy, ou se eu sou um presidente, um vice de São Paulo, qualquer coisa aí, eu entrava amanhã, amanhã sem folga, hein? Sem folga para esses caras amanhã! Reunir esses caras na sala? Não, primeiro eu reunir a comissão técnica, Vem, Diniz, senta aqui, ó, senta do meu lado aqui, Diniz, seguinte, ó, a partir do próximo jogo contra o Santos, você me para com essa putaria nessa saída de bola! Você vai pedir para o zagueiro sair jogando somente se o adversário estiver marcando lá atrás! Se o adversário estiver fazendo marcação, pressão em cima, você me para com essa putaria! Porque se continuar, você vai para o olho da rua! Que se lasque! Porque entregando desse jeito aí, pessoal, tá? Entregando a rapadura todos os jogos, não vai ganhar título nenhum, não! Tá? Vai falar, ah, Ju, vai trocar treinador agora! Vai perder o título! Vai perder o título se continuar entregando igual entregou hoje também! Tá? Então, chega para o treinador, você para com essa putaria aí! Porque eu vou falar para vocês, tá? Se o jogador insiste tanto na saída de bola, torcedor, é porque... É porque, torcedor, o treinador insiste! E a gente já escutou várias vezes, não está tendo torcida nos estádios! O jogador, quando dá um chute para frente, Diniz fica nervoso, chama a atenção do cara! Ah, e eles insistem com essa putaria aí! E essa putaria já resultou na nossa eliminação na Libertadores, aquele jogo em quinto contra a LDU, né? É... Aquele jogo contra o Flamengo na Copa do Brasil já poderia ter resultado na nossa eliminação da Copa do Brasil naquele jogo contra o Flamengo, tá? De tanta bola que o São Paulo perdeu no primeiro tempo com o Flamengo. Só que lá deu sorte, os atacantes do Flamengo perderam os gols. Só que não é todo jogo que vai dar sorte. Hoje aí, ó, os caras aproveitaram três de várias entregadas, aí o São Paulo entregou hoje umas oito, nove bolas para o Bragantino e falou, faz o gol. Fizeram três, quatro. Ah, tá, isso aí! Tá, não dá! Não dá! Isso não dá certo! No futebol brasileiro, o Lime com zagueiros laterais limitados não pode sair jogando, porra! Ainda mais quando o adversário time vai fazer marcação com sua pressão. Olha a voz pra casa do caralho, já! Minha preocupação, isso continua sendo isso daqui, ó! 45 minutos, um a um Flamengo e Fluminense. Fluminense segurando o Flamengo aí, dando uma força pro São Paulo, porque o São Paulo tá fazendo de tudo pra entregar mais um campeonato! Né? Essa bando de pipoqueiro, bundão, sempre faz isso com o seu torcedor. Sempre! Hoje não tem análise aqui, não tem análise pós-jogo, não. Ele tá desabafando aqui, tá? Hoje é dia desabafar, que hoje eu vi uma vergonha aí. Eu vi uma vergonha. Detalhe, torcedor! Fazia quatro jogos que o Bragantino não marcava gols. E hoje fez quatro gols o São Paulo. Três! Aos 20, aos 17 minutos do primeiro tempo, já dava três, tá? Bragantino até tirou o pé do freio aí. Senão podia tá mais. Aliás, perderam vários gols, mesmo assim. Senão poderia tá mais de dez. Não estou exagerando. Quem assistiu essa pelada viu isso. Poderia ter feito mais de dez o Bragantino. Tá? Uma vergonha. Partida horrorosa. Tá? Então amanhã é dia de lavar a roupa suja e a gente tem que ver, né? Amanhã é dia do Muricy mostrar para o que ele foi contratado no São Paulo. Mais uma vez, sem folga pra essa cambada aí, hein? Sem folga. Vamos dar folga na casa do cacete. Após uma derrota vexatórias dessa aí, tem que treinar no primeiro período amanhã. E tem que lavar a roupa suja antes do começar o treino. Se precisar enfiar o pé na porta pra acordar esses caras, você tem que fazer isso. Chega de passar a mão na cabeça de pipoqueiro, bunda mole. Chega! Já não basta outra gestão aí que era passadora de pano pra jogador. Não cobrava. A gente viu o que aconteceu, né? Cinco anos da gestão leco, nada. Nada de conquista. Então vamos parar de passar pano pra jogador cobrar essa cambada pra essa humilhação que eles fizeram toda a nação de São Paulina passar. Correto? E outra coisa. Eu sei que não ia mudar nada aquele gol que foi anulado do São Paulo. Não ia, né? Não ia mudar nada aquela porra que ligou lá. De tão mal que o São Paulo foi hoje. Só que o seguinte, mais um erro contra o São Paulo. Quando a imprensa começar com aquela narrativa mentirosa, principalmente que eles sormam e adoram fazer isso, né? Ficar levantando narrativa ou fortalecendo narrativa dos adversários do São Paulo, que o São Paulo é beneficiado pela CBF, entra em contato com a emissora, peça a cabeça do cara. Me demita esse cara aí. Ele está agindo de má fé contra o meu clube. Porque jornalista vai falar que o São Paulo é beneficiado pela CBF, ou o cara não tem vergonha na cara, ou ele está agindo de má fé contra a instituição. Tá? Mais um gol do São Paulo anulado. Tá? Não ia mudar porra nenhuma hoje aí. Mas contra o Atlético mudaria. Contra a Fortaleza, que teve erro contra o São Paulo. Contra a Corinthians, que teve erro do São Paulo. Primeiro turno, o Corinthians, cujo deu um soco nas costas do menino do São Paulo não foi expulso. Tá? São vários, vários, vários erros do VAR contra o São Paulo. Mas enfim, hoje nem veio o caso falar isso, porque foi uma humilhação hoje aí. o São Paulo foi um catado, um rebanho em campo. Tá? Fluminense 2x1. Meu Deus do céu. Valeu, Flusão. Fluminense 2x1. Meu Deus do céu, mano. A minha alegria hoje está sendo essa. Boa, Fluminense. Boa. Fluminense 2x1. Vamos ver se o VAR não vai no LAR. Eu acho que não, né? Boa, Fluminense. Meu Deus do céu, cara. Iago Felipe. Esse é o... Foi o melhor jogador de São Paulo em campo hoje. Iago Felipe. Meu Deus do céu, cara. Olha, o São Paulo está começando a fazer de tudo para entregar outra competição, né? Mas os adversários também não querem ganhar. Por isso que eu falo para vocês. Se o São Paulo ganhar esse campeonato não vai ser por mérito do São Paulo, não. Tá? Não vai ser por mérito não. pela ruinzice dos adversários esse ano aqui. Vamos... Eu tenho medo aqui de anular o gol do Fluminense, né? Vamos lá. Que bobeira gigante da defesa do Flamengo. Iago Felipe que não tem nada a ver com isso parece entre Arão e Hugo Souza e dar um toque para mandar de mansinho para o fundo das redes. Virada no Maracanã. Valeu, Flusão! Valeu, Flusão! Nosso melhor jogador em campo hoje. Iago Felipe do Fluminense. Vai animar um pouquinho minha noite aqui depois dessa humilhação dessa pouca vergonha que foi o São Paulo hoje em campo. Até travou a minha porra. Mas enfim, essa merda aí nem me interessa mais. Me interessa aqui com o Fluminense. Tá ajudando o São Paulo aqui, uma ajuda... Se o São Paulo faz a lição de casa hoje é que ganhar do Bragantino era a obrigação cá entre nós, né? Bragantino que marcava a gol a quatro jogos abriria dez pontos do Flamengo, né? Mas esse bando de bunda mole de bundão esse rebanho perdido em campo consegue levar quatro no lombo do Bragantino, né? Mas enfim, o menos mal aí que o Fluminense aí tá dando uma ajuda do tamanho do Morumbi para o São Paulo, né? Vamos ver aqui se não deu nada. Flusão ganhando o jogo. Boa! Acaba o jogo, juiz! Fluminense aqui dando uma mão pra gente aqui. tô preocupado desse jogo do Fluminense porque esses merdas aqui saiu gol já é nada porra de gol nenhum, rapaz. Também São Paulo aí que esse jogo que o São Paulo fez aí nem merece fazer gol do jeito que o São Paulo jogou aí hoje. Acho que o Luiz Flávio ó, é o seguinte, hein? Mais uma vez aqui. Tá? Mais uma vez eu vou alertar a diretoria de São Paulo que ninguém presta atenção nas escalas de arbitragem. Esse Luiz Flávio não pode apitar o jogo do São Paulo. Ah, Ju, hoje o São Paulo perderia com qualquer árbitro. Então eu sei disso. Perderia com qualquer árbitro. Mas esse cara não pode apitar o jogo do São Paulo. Seja contra time grande, seja contra time pequeno, principalmente contra o Corinthians, né? A gente já sabe por quê, né? Corintiano. Pelo amor de Deus, né? Vamos prestar atenção nas escalas de arbitragem contra o São Paulo também. Vamos prestar atenção em tudo. Do contrário, esquece, não vai ganhar nada, né? Aliás, se ganhar desse jeito aí, se jogar sempre desse jeito, não vai ganhar nada, né? Se jogar mais dois, três jogos do jeito que jogou o Branguinho tinha hoje, não ganha nada. Tá? Mas enfim, hoje o que salvou a noite pro São Paulo aí foi o Fluminense. Precisa depender desse bando de bunda mole, de cuzão aí, ó. 52 minutos o jogo já do Flamengo aqui. E a arbitragem, né? Esperando o Flamengo empatar o jogo aí. Quem tá pitando essa merda esse jogo aqui também? Deus me livre, caralho. Eu vou falar uma coisa pra vocês aí. Ainda tem, ainda tem essa meia dúzia sem vergonha na imprensa falando que a CBF ajuda o São Paulo, né? Que a CBF, que a CBF tem boa vontade com o São Paulo, que o São Paulo é forte nos bastidores. A gente tá vendo aí, né? CBF é muito... Fim de jogo. Fluminense, melhor. Fluminense salva a pátria do São Paulo hoje, né? Fluminense salvou a pátria do São Paulo hoje. Vamos ver aí. VAR lá, fora ou pro VAR, não veio sei o que, se vai expulsar alguém do São Paulo, se vai dar gol, o que vai acontecer. Esse Luiz Flávio é nojento esse cara aí, mano. Esse cara é nojento. Já conhecendo ele, ele vai botar mais um do São Paulo pra fora. Olha lá, cara, é uma nojeira. Vamos lá. Foi nada aí, ó. Foi nada, foi nada. Acho que foi o Carneiro que fez gol aí, ó. Acho que é o primeiro gol que eu vou ver do Carneiro na história do Carneiro no São Paulo. Não me lembro desse cara ter feito gol do São Paulo, né? Vamos lá, olha lá. O goleiro do Bragantino soltou no pé do Carneiro, o Carneiro... No rebate, o Carneiro botou na rede e eles marcaram falta no goleiro. Agora o VAR vai tentar corrigir essa merda que o Luiz Flávio fez aí. Mais uma que se o Luiz Flávio de Oliveira apronta com o São Paulo. Vamos ver se o VAR corrige. A gente tá cansado de falar, perder saliva aqui. É, mas não adianta. Não adianta. Sempre, né? Sempre o São Paulo deixa esse Luiz Flávio apitar os jogos dele. Então, meu amigo, é. Não adianta. Não adianta a gente falar aqui se a diretoria não toma providência, né? Vamos ver se ele vai marcar a porra do gol aí. Não foi nada. O goleiro rebateu no pé do Carneiro. Se foi o Carneiro isso aí, meu Deus do céu, bicho. Quem é esse cara? Ele é o Pelé? Sei lá que porra é essa daí. Acho que é o Carneiro mesmo. Deus me livre. Olha, ele vai... Acho que vai dar o gol. Não tem como anular. Deu o gol lá. Deu o gol. Também? É, Luiz Flávio, depois já de ter anulado um gol legítimo lá, você e o VAR anulou, só faltava anular esse também, né? O senhor Luiz Flávio de Oliveira. Projeto de... de arbitragem. Será que ele deu ou anulou, porra? Não, ele deu o gol. Foi o Carneiro mesmo? Deixa eu ver aqui. É uma vergonha. Uma vergonha. É Gonzalo Carneiro. Primeiro gol do Carneiro que é a Camila do São Paulo. Né? Que eu me lembro sim. Foi nada também, porra. Não foi nada. Ó, vou falar uma coisa pra vocês. Esse resultado aqui que vocês vão ver aqui, ó. Isso aqui foi enganoso, tá? A partida que o São Paulo fez hoje era pra ter sido Bragantino 8, São Paulo 3, tá? 8x3 porque anularam um gol do São Paulo legítimo também. Então o resultado aqui era pra ser 8x9, Bragantino, São Paulo 3, tá? Acaba essa porra aí. Vai pra puta que eu pariu. Você, Luiz Flávio de Oliveira. Vai pra casa do cacete. E outra... E antes de encerrar, o jogo acabou aqui. Amanhã, dia desses caras treinarem, tá? Em três períodos. E amanhã é dia de lavar a roupa suja. Eu vou ficar atento às notícias esperando que o Muricy coloque esses caras numa sala pra comer o toco de todo mundo aí. Desse treinadorzinho aí também, tá, Muricy? Tá? E esse foi o grande responsável pela derrota hoje, hein? Entrou com o time mal escalado pra botar os filhos dele, Tietchan e Vitor Boino em campo. Tamo junto, é nóis. Salve, salve, tricolor paulista. Valeu, Fluminense. Obrigado, vocês. Hoje amenizaram a noite do São Paulino. Tamo junto.